O que é isso agora? Deu um B.O. aqui Vamos nessa! Vamos nessa! Não parou de sofrer por isso! Pra caralho! Mas que maldição! Vai! Filho da puta! Aquele que nos opõe, morre! Ah... Perra, rapaz! Ai, tomei! Ah! Haha! Ah! 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 Ok Como assim? Não, estou na parte de baixo Estou na parte de baixo Estou subindo Vamos lá, galera É todo mundo Faz a filinha ai É todo mundo Não, filho Não vai Vanda, Arnô Ele vai atirar no C aí, Arnô E você vai cair, filho Numa égua Cara, eu vou morrer, velho Só tem que vir aqui me salvar Porque o burro do Arnô Ô, Arnô Ô, meu Deus Ô, Arnôzinho Do meu coração Ah, nem Meu cara Não, filho Não, morri não Eu fiquei numa parede Lá E Naquele lugar que você suicidou Lembro Não, é sério Deixa eu ver Entrei Ele queria fazer um caminho Olha, cara Vou morrer Agora eu vou morrer Não tem jeito não Agora eu vou morrer Ah, fui tentar pegar um caminho aqui Mas eu acho que o Arnô Não vai fazer esse caminho não Olha Só as balas comendo Cara, olha que raiva Ó Agora ele subiu Deixa eu ver aqui Ah, tem que subir ali Não tem que subir os buracos ali Cara Ah, não, velho Subir por aqui é muito ruim, cara Ó Não tem como, velho Deixa eu ver Mas não é possível, cara Que balera Nossa, balera Tão tirando a cara do sujeito Tão irritado que eu tô já Ah, tá Ah, tá Eu tô afim demais de escapar do seu Olha Ainda bem que É assim, pra pior Pegar um, se atirar Sem vergonha, velho Cadê o ponto, cara? Cadê o ponto, cara? Ah, pode vir, fi Vem Ó Que isso Fih Tem um cara que enderizou Que nem a minha frente aqui, fi Agora eu vi O bobo do jogo Os caras veem a gente E não sabem de onde Eles aparecem do nada Septa Que que cê tá fazendo? Que que cê tá fazendo? Morreu ou não? Ai, ai Já Fernando, o ponto Fernando Cadê o trem, velho? Tem que ter, velho Ah Como assim? Tinha Falta só uma, cara Ah, já acendeu Tem uns pombos aí Meio Sem não Fih Vou sem confiar Muito nesses pombos Não Uhum Então Um De usually Tema Tema Ah, nem velho, tava olhando aqui no mapa pra ver se eu achava nada. Não é nada, amiga. Será que é nada? Claro, isso tem que estar em algum lugar, velho. Deixa eu procurar mais um pouco, velho. Deixa eu procurar mais um pouco, velho. Aqui lá não tem segura não, cara. Não, e os três, tava lá. Não, tá os três. O ponto verde, ele fica assim até a gente chegar lá. Quando chegar lá, ele abre. Abre os quatro. Até aí tá certo. Tá foda, hein, velho. Tchau. 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 Não, vou dar uma reiniciada na missão aqui, cara Só pra ver o negócio Vou dar uma reiniciada na missão aqui, rapidinho Só um minutinho Eu acho que tá Eu vou pular o A introdução O vídeo Um ponto só, véi Vamos Trem demorado, só Esperando pelos jogadores Vai começar o trem Era Não corre não, peraí Vai, cara Deixa eu ver um negócio Uai, cara Que engraçado, hein, véi Cadê o trem? Então Deixa eu Vai atrás dos gerondinos aí Vai lá atrás deles Que eu acho Que eu acho Que eu tenho Se vir Se vir Vá Ser sozinho Nós estamos de dois É pra isso Eu tenho que falar pelo menos com dois Que eu acho Então não precisa Então não precisa De nós quatro La, cara Tchau, tchau. 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 Eu achei que você tava longe. Eu tava Aham Nossa, véi Ai, não, peraí Será que dá alguma coisa aqui, Fernando? Vem cá Cadê? Se não subir de elevador junto Mas peraí Olha lá, tem uma corda pra cada um Só falta assim, elevador duplo Elevador duplo Aí é RT É RT pra frente É, peraí, peraí Quando eu falar já, você tem que ser Sincronizado Então, peraí Já Não vai dar Não vai dar Ah, não Que falta Se desse Não, se desse ponto de crédito por isso aí, sim, fi Um milhão de ponto de crédito Agora tem que ir pra baixir ele Agora não sobrou mais nada, véi Opa Nossa senhora Ó, dá uma passada na loja aqui Aproveitar O cara da loja Cê viu? Aqui, né? Ali Ali Ela boda a frente Cê vai chamar a atenção Do mundo Nossa Tô enjoado Esse pedaço Aqui, já Tanto que eu já fiz Nossa senhora Que mentira É isso que eu não aguento Essas mentiradas Nossa, ele enxergou o corpo aqui não? Cê tá doido Achei que tá meio longe Tô vendo assim embaixo E eu tô tentando ser furtivo aqui Que eu tava com o espírito de De porco mesmo Chegar destruindo Cê tá doido Hum Droga Alguém pegou o Michel Usou remédio na hora, hein, véi Foi aqui eu vi Cidadão, tu aí, parado Tu és meu Vamos pegá-los Tem que descer aí, hein, pra te buscar Foda, hein Foda Foda Não vou aquela porta ali Nem ferrando Não, tem que ir, né Ou não Acabou que eu subir aqui em cima Tô doido Aquela porta ali é mó fria Ah, aqui, ó Que lugar bom Tô furtivo, viu, Fernando Ó, tô ouvindo Tô ouvindo Tô ouvindo cê brigar aí, ó Vou te ajudar Vou te ajudar Foda Ah, ah, então tá, ué Claro que não Baguncei fi, to bagunçando Isso aqui já era fi Tem que pegar o seu la O bicho do atalho ali fi Que engraçado que foi Oh, o doidão aqui viu não fi Não viu ai, não viu ai Perdeu ai Fica parado ai Peguei isso Ah, aqui pegou quem? Ah oi Por aqui cê sobe Pega essa ai meu irmão O Arno Esse Arno é artista viu velho Mandei dar um trem Então vai Não já É, vai la Vai la Vem cá Eu te deixarei embaixo Não 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 Tô Uh Voltando Tem um atirado do... Ai! Ai, já até pus o remédio aqui Que eu sei que o bicho O remédio acaba Banhando igual um doido Olha! Nof! O cara... O cara fez uma defesa aqui Que agora tem Eu paguei pau pra ele Firme, defendeu meu ataque de costa Fernanda do céu, essa foi boa Morreu? Matou ele? Oh, esses espadachim Nossa, o espadachim me largou de mão e foi pra doce Tanta raiva que é pra doce Pois é, vei Não, eu subi por aí também Só que eu achei mais difícil, vei Eu achei bem mais difícil Ah, mãe Eu já tô... Fica aí que eu já vou por aqui Não, vei É na parte de baixo ali Aqui tá um negócio Eu lembro que eu não andava de baixo No mesmo andar onde estavam os negócio de acender Que que é cara? Ó Eu tô indo dentro o negócio Hum-hum. Oh, to te esperando pra sair, dá um negocio. Você vai sair pelo outro lado. Porque eu já sa... Olha aí no mapa aí. É porque eu já saio pro lado que nós temos que correr mesmo, né? Pro lado de lá. E aí? 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 Qual que você quer aí? Cada um vem com uma, né? Um vai com a cor em grupo? Esconderijo? Então tá. Deixa eu ver se dá pra usar ele aqui, mano. Mata a minha curiosidade, pô. Tem um tempão que eu tô tentando. Ah, munição cheia. Bomba cheia. Cara, ele enche tudo, filho. Não precisa nem te passar na loja. Sério? Tô te falando. Não sei. Se você estiver perto de mim, talvez. Pode usar? Vixe. Não quer usar, não. Afinal, a gente tem que recarregar, cara. Não, mas não é tiro, não. Não é você dando tiro, não. Tô jogando essa descida no chão. Cara, por que que não quer... Eu acho que você tem que ficar longe de mim, cara. Tem uma área assim, sei lá. E aí. Tem um lugar certo pra poder usar. Não, põe ela aí e usa pra você ver. Por que que esse trem quer funcionar, velho? Qual que é a restrição dela? Não funcionar, hein, cara. Só usa uma vez. Aí, ó. Ah, não. Aí, ó. Cê tá... Ah, não. Cê tá enchendo os mil também, ó. Ah. Também. Nossa. Aí é, velho. Dá pra trocar assim, rapidão lá no regime. Não dá pra poder ficar andando com ela, né, velho? Nossa, eu tô no meio da missão co-op ainda, né? Pera aí, deixa eu mudar aqui, velho. Eu vou colocar a cura em grupo aqui pra curar eu e você. Eu achei que eu tava no meu mundo aqui de boa aqui. Vou pôr a cura. Anda com a outra lá pra poder... Com o menos de sentido. Aí eu vi... Aí toda semana... Mas você, em vez de usar o Y pra visão de águia, cê usa o de baixo, hein. Senão eu não enxergo, não. Que que nós tava fazer mesmo? Abrir os portão do esgoto. Ah, vamo furtir, vim. Nossa, cara. Vou ter que... Cara, ele não encheu o... Ele não carregou minhas... Lames sandecidas, não, velho. Então... Olá, senhor. E bem vencado. Ah... Ah... Cara, eu acho que eu tenho que ir Agora dá pra poder ir de novo, ô saco, velho Fortivo, fortivo, ah, esse aqui é bom, esse é fortivo, tem muito guarda lá, cara Assim, né, tô vendo bala comendo aí Tirando aí pra cima Demais a conta Nossa, sacanagem Os girondinos estão escondidos nos esgotos embaixo do prédio, precisam de ajuda para sair Ah, cara, nossa Um lado aqui, ô, terrível Por aqui não dá Por aqui não dá Tá vendo não, que é a limpeza, hein, fi, que é a limpeza Onde você tava? Você saiu, foi buscar cerveja, né, pelo barulho Se vendesse isso na loja do jogo, hein, fi, você só ficava lá Tá vendo? Tá vendo? o atirador me viu ali, mas não deu nada não velho do céu, só esse pedacinho aqui já vão morrer uns 200 cara velho, não vai, tô nesse pedaço aqui matando e voltando e matando e voltando pra eles não verem, tem um tempão velho, se eu for pra frente ali eu vou cair de cavalo, pra onde você tá indo mano, pulo lá de lado hein, eu vou mudar de lado, eu vou pelo lado pulo lá de cá, uns caras andando nossa senhora, Arnold, Arnold, você é bacana demais quando você faz essas cagadas velho vamos pra cima e ele foi pra frente tava perfeito pra dar um ensandecido no trouxão ali você me dá uma dessa puta que pariu, velho olha o cara tava aqui, era só atirar ai ai, tem que ter paciência nossa até eles da uma volta aqui velho e eu to correndo o risco de não dar uma mira ainda vamos ver vamos ver nossa, não vai dar mira vai dar uma mira quando ele vai cair logo não, ta impossível vamos ver você tomou um tiro ai velho vamos ver eu dei uma ensandecida aqui também não, mas o tiro a dor não aguenta nada não, mas o tiro a dor não aguenta nada então as máquinas dominarão o mundo vamos ver até que compensou ali velho óh ficou todo mundo doido Fernando ficou todo mundo doido 3 caras ensandecidos é a primeira vez 3... tem uma só ai o outro ficou doido também sei lá como é que acontece isso Vamos só, sobreviveu Pena que era pouco, nego, véi Eu acho que tem um atirador lá em cima Ixi Fernando, eu sei que tá atirando desse tanto, véi Seu viado Nossa Cara, eu vi você morrendo aí Não sei como é que você não morreu, cara Deixa eu ver Você tá onde? Nossa, eles tão subindo a escada Tudo, subindo a escada de todo mundo Alto, cidadão Alto, parado aí Não enxerga os caras, véi Ó Depois, ó Que que é isso, hein, Fernando Eu não posso nem enxergar perto de onde você tá aí Porque é tanto, nego Ó Os bichos tão correndo, maluco No canto Ó Ó Ó, ó lá Ó lá Nossa Ó, eu tô vendo você lá em cima ali Que que você arrumou aí, mano Opa Tem 1.500 caras ali também Agora acho que dá, cara Vamos, Arnold Cê tá vendo esses caras ali Só a frente Sobe Antes os caras te ver Nossa Nossa senhora Arnold tem hora que não coopera Deixa eu ver um nego restaurante Ó Ó Vamos ver se vai bagunçar ali Não vai, tá muito longe Ah, até dá aquelas voltas todas ali, mano. Oh! Ih, rã! Puta merda! Agora um outro ficou doido ele também. Oh, gente! Todo mundo, oh! Aí, oh! Nossa, tem bomba de fumaça aqui, dá com pau! Fumaça não, né? Veneno! Ah, gasta aí, Fernandão. Já sei que eu não vou gastar mais, não. Só tem duas, cara. Você foi lutar, doido? Aonde? Aonde? Ah, tá. Oh, que fio de uma... Opa! Fio de uma ego, velho. Ele tá bugado? Ah, cara. Nossa! Que fio... É, talvez. Ah, é. Ele morre. Bug do jogo. De novo. Eu te levarei ao céu. Opa! Cara! Não, ele saiu agora, velho. Não. Ele tinha saído, velho. Ele tinha saído, velho. Acabou, mano? Todo mundo? Ou não? Então, vamos lá. Aí, oh! Tem uns caras em... Opa! Quem me viu? O que foi aquilo? Fui eu, filho. Passando. Ah, tá. Oh, aqueles quatro. Cuidado você não chamar a atenção deles lá, ó. Oh, tem um monte andando ali. Você viu embaixo? Vamos ver se a gente consegue... Ficar... Ficar em cima, assim, num lugar. Opa! Tem um cara vindo ali, Fernando. Aqui tem que tomar cuidado pra não chamar a atenção. Deixa eu ver aqui, velho. Uhum. Porque se você... Se ele grite... Se ele berrar aqui... Aí, oh! Será que se a gente ficar em cima desse muro aqui, a gente consegue, velho? Ó, que espaço! Vamos ver, mano. Não, mas eles tão muito longe aqui, cara. É, mano. É, mano. Eu marquei eles. Eu não sei se eles tão marcados dois. Fernando, com eles em movimento é tenso, hein, velho? Deixa eu ir pro... Então tá. É, não. Deixa eu ver se... Tá com dois? Eu tô também. Tô... Vai! Então, pera. Ai, tá! Demorou demais a conta, velho. Não deu. Você gritou, mas eu... Eu não tinha mirado ainda. Não deu, velho. Eu pulei atrasado. Quando você falou vai, eu já... Você já tava lá embaixo. Não, um dia nós conseguimos fazer uma dança desse jeito. Não é preciso, velho. Caralho, velho. Aqui, cara. Pô, agora acabou mesmo, hein, Fernando? Você viu eu te curando aí? É... Parece que o caminho está limpo. Então eles já devem estar seguros. Bom trabalho. Ué, velho. Se ele... Se ele... Se ele abriu, cara, os negócios? Eu não abri nada. Eu fui matando os outros. Cara do céu. Aí essa última aqui é o ponto, né, velho? Sumido aí. Escondido. Ele tava escondido. Cara, agora sim. Agora é o seguinte. Fernando, do céu. Mas não é pra nós fazer, não, velho. 100% missão de assalto. 100% miss... Todas as missão. Todas as conquistas. Vamos lá. Finalmente, hein. Cara, é isso. Tô vendo. Cara. Ah, tá. É, agora é. História de Paris. Pra mim falta quase nada, velho. Tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo. Cara, eu tava olhando as conquistas aqui do jogo. Tem um teatro no café que você tem que ver, né, cara. Existe uma peça de teatro. Você viu? Mentira. Que... Ah, não, cara. De rocha? Vou lá fazer isso, velho. Fernando, vai fazer DLC, cara. Eu vou fazer DLC também. E a gente... Espera abrir as missão dela. É... Outro. Eu já tô meio adiantado nela lá. Conquista? Cara, deixa eu ver. Eu nem sei onde que olha as conquistas aqui, cara. Eu entendi. Aham. Ah, entendi. E aí... É... Obrigado.